A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Você não sabe o que você está fazendo? Então, você está fazendo o que eu estou fazendo. Você faz o que você está fazendo? Não, não você está fazendo isso. Então você está fazendo isso mesmo? Pois também. No dia, o que você está fazendo? Não é que não você está fazendo isso mesmo. Não, não é que não est Friends? Não... Oi... Não, não é que não é? Você não compartilha o que ela está fazendo isso mesmo? Minha é que eu não vejo, é valido. Aí eu não quero fazer. Aí eu enharajago, aí eu enharajago. Gringo! Hã? Se furiram o canê, não falou de um bigode que é maneiro isso. Aí você, olha o seu abrigo a fudir. É, Antônio. Vem cá em manhã é fudir. Dá-se me canso de viririra. Saca, morro que não é aqui. É, tipo. Ainda a mensagem. Saca, onde está aí? Aí? É, então, corrapar. Eu hopes화를 pedir. É? Você que comece pra se abrir? Nem merve,Victoria, o mich mais percebe como stationary. Esa pessoa pra além do que estava SOARS, erwbesse que estou me preocupando. Aí eu vi qualquer um bombeitaり em Yucigar. Says,יה que as mudanças estão motorias com base? Por último, vocês podem despedir para o quê? É, sem dúvida. また, não dá para esse dia é que tem samma müjeção não quersinha uma simanagem. Ele tem que fazer um filho que ele está falando. O que você está falando? Eu não sei. Ele está no lado, ele está no lado. Não, quer dizer, é um filho que você está falando. Mas você não pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Ah, não se preocupe. A mãe está com a risca e a gente tem que fazer isso. Mas você não pode não ser? Isso é ser bom. O que é isso? Você irá fazer uma coluna, mas temos uma coisa muitoenininha. Mas não é? O que é isso? Eu vou fazer uma coluna. Não sei se que você pode fazer. Você não vai ficar com isso. Você pode fazer isso. Eu vou. Estou aqui. 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 Oh, cara. Olha para o que você está? Entra a vida. Oh, não eu não há nada. Filho, não me dá para o que ficou. Filho, não mire de mim. Filho, não me dá para o que está? Nós não somos. Não tem o que dá para mim. Ah, é quem eu? Não tem o que está em casa? Não tem o que está em casa? Vamos, vamos. A esperada dessa é sempre explicar isso! Vamos, vamos!